Ô tio Chico, é o Luiz de novo, daqui de Belo Horizonte. Tio Chico, eu fico observando os comentários que você faz e é muito sensato. E aí as pessoas que não entendem a realidade do nosso país, fica viajando. Ô galera aí do grupo, da live, não leva a mão não, pelo amor de Deus. Montadora no Brasil, tá morrendo de medo de virar uma Ford e fechar a porta. Há algumas semanas atrás eu mandei um áudio pro tio Chico falando que não ia ter lançamento. E aí possa parecer que eu paguei língua, eu falei em relação a caminhões. Eu sou caminhoneiro, eu falei que não teria lançamento. E na verdade não teve. Essa semana a Volkswagen mostrou um veículo novo, porte de linha, pra carga pesada. Tá tudo, não, mas lançaram um caminhão. A Chevrolet falou que vai colocar um novo produto. Na verdade não é novo não, gente. É que as plataformas de produção das montadoras já estão prontas desde 2008. E elas estão no Euro 5. Se não for usada, vai ser jogada fora. Foi o que aconteceu com a Ford. A Ford foi produzindo, foi produzindo, foi produzindo, até um dia fechou as portas. Por quê? Ela não quis renovar a sua linha de produção. É a mesma coisa que aconteceu na Volkswagen. A Volkswagen tinha o MAN. O MAN só serviu pra fazer o novo caminhão. Eles pegaram, só mudou a frente. Na verdade aquela frente é desde 2008. Né galera? Vocês tem que prestar atenção que hoje o mercado brasileiro... E o tio Chico ainda foi muito manso, muito tranquilo. Muito light. 5 anos. Eu falo que essa crise é pra mais 7, 8 anos. Do jeito que estamos indo. Foi lascado. O que o Luizão fala é a verdade, tá? Inclusive o Tiago Moreno que teve aqui essa semana, ele falou que a Fox tirou o MAM, o nome MAM e vai mudar pra outro nome, mas é a mesma coisa. É o que o Luizão tá falando. E, gente, tudo que lá fora o projeto já é antigo, traz pra cá a exemplo da Forza... Forza não, desculpa. A X-Max 250. Projeto que na Europa não serve mais, mas aqui no Brasil serve. Lá na Europa já é a X-Max 300. E aqui a gente recebeu a X-Max 250, que é ótima. Mas por que a gente não recebeu a plataforma já com a X-300? Porque eles querem aproveitar o projeto pra países como o nosso, com a economia fraca. Enfim, gente, eu não preciso ficar falando mais ainda. Mas eu... Muito do que eu digo aqui é o que as montadoras não querem que seja dito. E é o que não dá visibilidade. Eu fico como o cara chato, o cara idiota, o bossal, o cara que é metido à besta. Pô, eu sou metido à besta mesmo porque eu tenho coragem de dizer isso. E aí eu fico como idiota. E se eu ficar falando... Olha, gente, olha, gente, eu sou um cara bem humilde. Mas eu gostaria de mandar vocês todos se lascar as montadoras também. Eu gosto das montadoras. As montadoras são legais. Eu sou um cara bem humilde. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ninguém vai me respeitar se eu for assim. Eu sou desumilde. Nesse ponto aí eu sou completamente desumilde. E eu não faço questão nenhuma de quem não entender. Quem não entender, vai e busca um canal aí mais colorido, mais legal. Todo mundo sorrindo. Aqui eu não tenho isso não. E vocês inscritos são iguais a mim. Tudo gosto de dar parada. E aí a gente vai tendo esse trabalho árduo de crescer o canal. Mas com pessoas que entendem o que eu estou dizendo. Eu não faço questão nenhuma de ser unanimidade. Até porque não existe isso. Tchau. 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 Tchau.